Gente, bronca da comunidade, moradores reclamam de falta de pavimentação e loteamento Novo Horizonte, no bairro Marcos Freire 3, em Nossa Senhora do Socorro, a nossa equipe de jornalismo, as nossas equipes não param, é jornalismo ao vivo. Break News aqui na TV Atalaia, vamos nessa, Selma Souza tá toda protegida, tem capa, tem sombrinha, agora tá tirando o capuz da capa, tá tudo certo, Selma, bom dia pra você querida, me conte como é que tá a situação por aí, Selma. Oi Lucas, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham no Balanço Geral, a bronca da comunidade já é algo que a gente já tem visto, né, frequentemente por aqui, uma rua totalmente intransitável, nós estamos na rua Nova Jerusalém, com a travessa Nova Jerusalém, aqui no município de Nossa Senhora do Socorro, mais precisamente no loteamento Novo Horizonte. Os moradores estão na bronca porque assim, a situação tá complicada e como vocês estão vendo, quando chove aí, minha filha, não tem como sair de casa, viu, os carros passam por aqui se arriscando, as crianças nem se falam, viu, pra poder ir pra casa, pra poder ir pra escola, pra poder ir e vir, né, poder sair de casa. A população não aguenta mais essa situação, a gente tá aqui com um dos moradores, o Carlos, a complicação toda também é o bueiro, né, que acaba alagando quando chove, bom dia. Bom dia, é verdade, esse bueiro aí é um sofrimento aqui pra população, toda vez que chove acontece essa brutalidade aqui com a gente, a gente não trabalha, não sai pra trabalhar porque fica essa lagoa aqui, sempre quando eles fazem serviço, é dali pra lá, não conclui a rua toda e a gente fica aqui sofrendo, toda vez vai, só chega dali, joga uma borrinha e não conclui o serviço. E aí fica essa lagoa, chovendo ou não chovendo, fica empossado desse jeito, por quê? Tá entupido, não tem como a água correr pra nenhum canto e fica nessa situação, nesse sofrimento. Já se arrasta a essa situação há quanto tempo? Tem muito tempo, entra vereador, entra e não muda, joga uma borrinha pra lá e essa rua aqui até ela fica nessa situação, direto, direto. Eu moro aqui desde 2023 e fica essa situação, né, esse sofrimento e tal e a gente tá aí sofrendo com essa situação, a gente quer ver uma solução, né? E o PTU paga, paga a taxa de esgoto e aí ainda recebe isso, né? É isso, isso mesmo. Aqui a gente tem que receber mais atenção, né, porque na hora de querer um voto, querer atenção, a gente retribui com voto pra ver o resultado e não tem. Não tem nenhum resultado, o resultado que tem é esse aí, é. É complicadíssimo. Obrigada, viu, Carlos, pela sua participação. Complicadíssima, viu, Lucas, a situação. A gente, inclusive, até tá aqui, viu, se arriscando, o Augusto Baião tá lá do outro lado da rua, porque não tem como... Vamos fechar a sombrinha, né? Peraí, segura aqui, por favor, Carlos. Vou conversar com a dona. Aldenora, bom dia, Balanço Geral. O seguinte, a população aqui está sofrendo. Eu já moro aqui há 20 anos, são 20 anos dentro dessa comunidade e a gente está passando por esse sofrimento. As outras ruas, eles passam o calçamento, mas essa rua é uma rua esquecida, a realidade é essa. Inclusive, essa rua descendo pra baixo, lá embaixo, onde eu moro, é um esquecimento terrível. Eu passo por uma situação difícil também, lá embaixo, onde a minha filha, a minha casa, muitos povos ficam aqui em cima, não vê, mas eu sofro quando chove. A rua não tem uma saída, não tem como sair água. Inclusive, eu fiz uma encarnação por debaixo do chão, eu mesma, paguei alguém pra fazer, pra poder descer água. E nós estamos sofrendo, não é brincadeira não, o sofrimento aqui é grande. Vocês estão vendo a filmagem aqui, aqui é uma situação de passar até um barco pra poder a gente passar. A gente não pode passar bem arrumada, com sapatinho não, porque tem que passar na bolsa. Olha o sofrimento que a gente está passando, então tem que ter respeito pela comunidade, tem que ter respeito pelo próximo. Porque as outras ruas, eles olham, e menos essa rua, porque essa rua é esquecida. Porque nós passamos por uma situação dessa. Se a gente bota eles lá em cima, a gente vota, aleluia, glórias a Deus. E por que eles fazem isso com a comunidade, fazem isso com o povo? Aleluia, Jesus não quer isso pra nossas vidas. O homem tem que olhar o nosso sofrimento que nós passamos dentro da rua. Olha aí o povo passando, as crianças passando. A gente não tem como nem sair de casa. A gente quer ir pra igreja, quer sair de casa e não podemos resolver nossa situação. Mas é complicado, como vocês podem ver, criança tentando ir pra escola, tentando fazer um malabarismo de fato, pra poder transitar aqui nessa rua. Não tá nada fácil. E quando chove, então, piora tudo. Como é pra estar cozinhando, pra sair de casa, que você relatou aí, complicadíssimo. Não tem como, não tem como a gente botar um sapato pra sair. Tem que sair com o sapato dentro da bolsa. A gente ter passado, por exemplo, com uma bicicleta, tem que passar rodeando por lá, porque ninguém sabe o que é que tem aqui. Embaixo é buraco, o negócio tá estreito aqui nessa rua. Como é que vai ficar a nossa situação? Tem que mudar. Não pode acontecer isso nas nossas vidas, não. É 20 anos que eu moro aqui. Eu nunca vim pra uma reportagem. Mas hoje eu vim, porque eu não aguento mais, eu não suporto mais. É muito sofrimento. Inclusive, lá embaixo, onde eu moro, na frente da minha casa. Eu tenho até vídeos gravados, porque eu não botei ainda no ar. Entendeu? Então, temos que resolver essa situação. Não podemos ficar desse jeito. Resolva a nossa situação. Nós estamos sofrendo a comunidade. Pois é, Lucas. Tá aí o desabafo dos moradores aqui. Chega o PTU pra gente pagar. Pois é. Ainda chega o PTU, chega a taxa de esgoto. Não tem como não, né, moço? Olha ali, ó. Eu moro naquela casa ali, que tem ali aquele negocinho ali vermelho. Aí, a vizinha não tem como jogar o esgoto dela. Joga pra frente da minha casa. Com uma bebezinha de dois meses. Um fedor terrível. Como é que a gente vai morar num lugar desse? Tá complicado mesmo, viu, Lucas? Eu preciso dar uma faca de venda na minha casa pra vender minha casa. Porque eu não vou viver numa situação dessa. Olha aí, situação complicada dos moradores. Vou tentar passar pra cá, pra vocês terem noção. Porque não tá nada fácil essa rua aqui, né, no Nossa Senhora do Socorro. Ó, Baiano, mostra aí. Porque, pelo amor de Deus, minha gente, vocês acham que isso é correto? Vocês acham que os moradores aqui da Rua Nova Jerusalém merecem isso? Pra poder sair de casa? Pelo amor de Deus, né, gente? As pessoas querem o básico, querem dignidade, querem respeito. Essa é a bronca, esse é o desabafo da comunidade que se reuniu, de fato, pra poder cobrar das autoridades uma solução. Porque desse jeito que tá, não dá não. Lucas? Obrigado, Selma, pelas informações. De fato, uma situação extremamente complicada. Essa situação em Nossa Senhora do Socorro precisa ser resolvida e ser resolvida logo. O morador passando aí com a bike, né, com a bicicleta, pelo meio da água, pelo meio da lama, eu fico imaginando, de fato, como é que faz pra levar a criança na escola, como é que faz pra poder sair, a cidadã dizendo que pra ir pra igreja não consegue, que tá difícil, complicado mesmo. Gente, a nossa produção já entrou em contato com a Prefeitura do Socorro e aguarda ainda um posicionamento sobre a questão da pavimentação. Com relação ao problema do esgoto, o assessor de comunicação da Deso, o Flávio Vieira, disse e informou que a demanda é de responsabilidade do município. Então é tudo do município, que resolva a situação, é o que a gente espera que aconteça. Aliás, tem que acontecer logo. É o Claudio lá, aparecendo na tela pra gente, é isso. Gente, vamos aqui, porque chegou a hora do intervalo.